Marconi tem alguma coisa, deixa as piranha à vontade Marconi tem alguma coisa, deixa cheia de maldade Fica chapadona, joga o bucetão no site Fica instigador, joga o bucet, 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 bucetão no site Fica chapadona, joga o bucetão no site Fica instigador, joga o bucetão no site Fica chapadona, joga o bucetão no site Fica instigador, joga o bucetão no site Mó aba ignorante, me lembrou uma cavala Mó bundão exuberante, lembra muito uma cavala Vai jogando bucetão na onda do doce, na onda da bala Vai jogando bucetão na onda do doce, na onda da bala Vai jogando bucetão Marconi tem alguma coisa, deixa as piranha à vontade O doze tem alguma coisa, deixa cheia de maldade Fica chapadona, joga bucetão no site Fica instigador, joga bucetão no site Mó aba ignorante, me lembrou uma cavala Mó bundão exuberante, lembra muito uma cavala Vai jogando bucetão na onda do doce, na onda da bala Vai jogando xerepão na onda do doce, na onda da bala É o DIN da FT, mandando papo pra você É o site, marca o anex, mandando papo pra você Tu vai subir, tu vai descer, tu vai sarrar na minha PT Tu vai subir, tu vai descer piranha Tu vai subir, tu vai descer piranha Tu vai subir, tu vai descer piranha Solta o bico, o beck, o beat, caralho E o beat, caralho Tula, 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 tula Amém.